o toque da escolha da audiência uma cavara mesmo esse é bom Mateus Silva aqui falou olha você tá sarrando é mano decorei essa aí ela fez não os caras o negócio explícito dela mas é bem mais do que a Anitta a tipo ela fez uma parada também tipo esse negócio aí também ela fez um livro todo mundo fazendo todo mundo ainda mais pandemia agora é cara fica de plantão mesmo né os caras vai embora de 10 reais é o que de 10 reais vem três fotos aí é uma da buceta do peito e outra do corpo todo é 10 conto 10 conto tá bom tá barato tá barato por isso que vende bem tá ligado tá no preço mas aí você tipo montar um você monta você monta várias fotos e vende tipo para 100 pessoas ou uma foto exclusiva para cada pessoa é que assim eu vou faço um ensaio de foto aí eu vou lá e tipo sei lá tô com uma roupa uma fantasia com celular de enfermeira aí eu tiro um monte de foto faço dois vídeos um tipo focando no peito e outra parte de baixo e aí eu separo o peck de 10 peck de 30 peck de 50 peck de 100 150 calma aí tipo de 10 tem três fotos desse ensaio tipo eu separo 30 fotos e dois vídeos desse ensaio da enfermeira aí eu pegue completo 150 tem esses todos os conteúdos 30 fotos 10 e dois vídeos e aí eu vou fracionando eles o de 10 tem três fotos de 30 tem cinco fotos o de 50 tem cinco fotos e um vídeo e assim vai a pessoa compra conforme o valor que ela quer e o conteúdo que ela quer e de 150 o que é mais tem mais coisas então no caso né sim tem mais fotos dá para ver melhor 30 fotos né e 10 vídeos aí dá para ver melhor tá foto se não vê também nessa canagem mas tem uma playboy cara aí mas aí esse cliente ele quer que ele vai custa 30 reais nem tem mais né agora não tinha que falha entendeu Deus cara é para isso que faliu e tipo esses clientes assim que comprou uma vez ele compra de novo tem uns que sim mas é um um pouco raro assim comprar por isso que tem essa essa luta aí para tipo sempre ficar tipo girando seguidores também né sim porque se você não consegue seguidor vai acabando as vendas ou ficam bem bem pouquinhas acho que deveria ser mais caro e menos coisa é eu também acho tipo em vez de 10 conto três fotos acho que 10 conto uma foto do pé do pé né quer ver mais pagar vintão aí já mostra o joelho tá ligado não é cinquentinha já mostra que a coxinha no máximo a marquinha do biquíni tal é tem que ser tem que ser dinheirista né velho caramba o negócio dá um dinheiro em pior que dá vou te dar umas fotos é mas pior é que esse preço assim eu cobro um preço maior geralmente as meninas cobram o que 70 conto ainda vem vídeo de masturbação os negócios tipo o que fazer na webcam antes de graça agora já agora cobra né é o vídeo ficar tipo a nossa amiga espalharam o seu vídeo que não sei o que não tô vendendo não é eu tô vendendo mesmo se isso daí tivesse começado bem antes quantas pessoas eu tô vendendo mesmo